Olha pessoal, quem gosta de coco babão, olha aí, estamos dando uma continuada, isso que é piton pai, mas mesmo, piton madura mesmo, aí estamos por aqui pessoal, continuando o vídeo, né, continuidade, é, continuando o vídeo aqui, rapaz tem um mato aqui, que mato é esse rapaz, nem ortiga, nem ortiga, olha aí pessoal, eu, eu, eu sei, o vídeo ali, do show tem, mas eu fiquei, passa muito bicho de noite, ninguém sabe o que é, eu joguei um pó ali do beidoui, deixa aqui, agora chama coco babão, é um visgo, olha, é bom, docinho, e agora, é que nem eu disse aí, já está na continuidade, né, aí vamos andar ali, vamos ali na cachoeira, olha, olha aí a bolsinha, pessoal, aquela pedra lá em cima, tão alta, foi a última a subir e a última a descer, mas foi lá no topo da pedra, infelizmente o celular não filmou, que o armazenamento encheu na hora, mas passou a falar no arquivo, tão grande a manhã subir, fiquei em pânico, para subir naquela pedra, muito alta, muito alta mesmo, muito, fiquei com muito medo, muito medo, meu celular não deu para gravar mais, que deu armazenamento cheio, gravei bastante, o pessoal está ali, agora a gente vai descer para onde, para a barragem, a barragem eu nunca tive não, eu nunca fui não, nessa barragem não, já encontraram o pé de pitomba ali, a Graíça já pegou um coco, que coisa, isso é um coco ou uma manga, Graíça? Coco babão, é, que coco babão é esse? Andei, estou descendo aqui, pessoal, vai gravando, andei a garrafinha, não demora muito, e a bolsa, eu vou colocar a garrafa na bolsa, espera um pouquinho, vou pegar uma bolsa, e fica melhor até para você gravar, porque está com dificuldade, por conta do nosso, tá pessoal, para descer é bom aqui, agora, para subir, vai ser sufoco, só que tempo de festa aqui, é muita gente mesmo, muita gente subindo, muita gente descendo, eu não sei, que está, porque faz muito tempo que eu vim para festa aqui né, mas a turma estava empatando, empatando a turma descer, porque a turma enchia a cara de cana, né, de água para sair no bebe, e ia tomar banho ali embaixo, na onde eu vou mostrar vocês agora, aí, depois estava aí, estava, se afogando né, se for a gente ficando, aí, a turma tinha, estava empatado, ia empatar, não sei, não sei, não sei, não vi mais, aqui pessoal, como vocês estão vendo aí, e Hulk está por ali, Hulk vem mais gente, para aqui, meu Deus do céu, Hulk hoje, quando chegar em casa, o Hulk está pegado, cansado, e aqui pessoal, olha, o negócio, uh, 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 que da neta é isso, se não tivesse, se tivesse sorrido, eu ia voltar na carreira, está um negócio ali para dentro da mata, uh, olha, é porque não dá para você escutar não, olha, olha, tem um negócio para ali para dentro, é direta, acho que é cobra, uh, olha, 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 vê aí, olha, 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 está para lá, Tá longe ainda Olha Tá longe O doido Olha pessoal Olha Eu tenho medo de Hulk Ele entra por todo canto pessoal Tudo cobre desses matos aí Pega uma cobra valenta aí Bora minha gente, bora Olha ali O que tá lá no poço já, lá no rio já Olha ali pessoal O bom não vai ser descer, o bom vai ser subir É É o doido de o que? É o doido por aqui É porque você tá escutando não pessoal É o negócio Uh, uh, uh É o passarinho Ô Olha Passarinho É o passarinho Olha Uh, uh Direto assim Olha aí pessoal É um É um labarito Opa Olha Olha Viu se o bicho Tá ruim Tá ruim Tá ruim Me dê Tá ruim Tá ruim Ó pessoal Que é coco Daquele que eu tava chupando Aí ó Olha Esse tá longe ainda Tá longe Quando eu vim vou tirar um Rizadinha Ô risadinha Pô gostadora É Ele mesmo Que oelinho Ficou Ficou Agora não Galícia Quando eu subir Bora vai Vamos simbora Quer andar Bora andar Ó minha gente Acompanha a gente aí A zoa da água A zoa da água A zoa da cachoeira Tem a cachoeira E aí pô A cachoeira Minha gente Olha minha gente Tô descendo por cá É chão Ah tô com barco doendo Olha com esse celular assim É chão Olha O homem tá dizendo ali Olha lá Tá aí E nunca mais Veio notícias Que morrendo Por aqui Ô graças a Deus Que morreu Ninguém mais Graças a Deus Olha a pessoa A zoada A zoada da cachoeira Dá pra você escutar Já aí Já ou não Ó Tá lá Aqui é a água A menina demora Ele vai pro trás Pra lá Oxi É Ele vai baixar o Pra tomar banho Pra baixar o O calor Carroco 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 pessoal Vai danado por ali ó Correndo por fuso Minha gente Vou virar aqui Pra você ver já Chegando aqui já Rapaz tem um mato aqui Que pega na perna do cava Não fica não Olha aí pessoal Tô chegando aqui na barragem Olha Assiste o vídeo aí pessoal Até o fim Vocês vão ver coisas aqui Vocês vão ver Aqui Rapaz ali ó Isso aqui pessoal Agora tem Tá cheio de mato Mas no tempo mesmo da festa Isso aqui é bem Ajeitadinho Bem limpinho A turma ajeita sabe O prefeito manda ajeitar Ajeitar tudinho E também não adianta Ajeitar isso agora Pra ficar aqui Abandonado Não vem ninguém Agora no tempo da Da festa Aí você Ele lá limpa Ele manda limpar Ó pessoal Olha aqui Como Aí Olha aí ó Ó Tá realmente Como é que tá A cachoeira ali ó Ó Olha aqui A espuma Eita Lugar bonito Ó Menino Olha aí pessoal É bom pra pescar Vem Olha lá A cachoeira Olha ali Como é lindo Tá ali pra você ver Olha ali Ó Esse é O rio tá pra curar pessoal Esse rio aqui Tá pra curar Olha Eu vou puxar aqui no zoom Pra eu ver que você vê Lá fora Tá vendo Uma garça Ó Tá vendo lá Uma garça Parece Parece De enfeite né Olha lá Ela desceu Olha dentro d'água Ela subiu Tá vendo Subiu Desceu Olha lá Andando Grande Pegou um peixe Meu Olha pra ali Ela tá com Não dá pra ver não pessoal Ela tá com peixe no bico Ela já fazia Tempo Ela tava livre Ela tava tudo caiando Pra dar uma butada Tudo liu Rapaz Picha sabida Olha minha gente E aqui A cachoeira Desse jeito aqui Olha É nesse modelo aqui A minha Tô lá Do outro lado Fico com medo De passar Olha o que eu vim ali Fico com medo Eu tenho certeza De que eu tô com medo Todo instante A jogada da água Eu também tô com medo Olha Eita Olha minha gente Isso aqui ó Um avião vim pra aqui Percebamos É toda piaba Aqui pessoal Toda piaba Eu fiquei doido Doidinho aqui ó Tem que saber o que fazer Eu tô com anzol Eu tava com garrafa Corrido né Tá no anzol Eu tava aqui ó É demais né Maior como tá Muito lindo Muito lindo mesmo Deixa eu apertar aqui É que sabe Não tem que dar pra ver aí ó Ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó É muito bonita não Tá no anzol Tá no anzol Tá no anzol Aqui atrás Olha o que eu vou botar aqui atrás Lindo 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 Aqui ó Não tem que passar não O cara é com medo de passar Ó A mim não tô ali ó Ó O cara é com medo Olha lá Cadê Cadê O que ele passa Olha Que é espuma ali ó Parece que tá com sabão Ali ó É isso aí minha gente Vamos ficar por aqui né Olha lá Tudo de lá Tá lá Tá lá ó Tô com medo de passar Tá olhando só de longe Mas Pessoal É Assim Olha assim Mas faz medo Porque é água Quando você olha é água E se eu punir aqui Eu tenho que cair dentro da água Né Quem sabe nadar é bom Quem não sabe É isso aí minha gente Fica tudo com Deus Deus abençoe todos vocês Deixa aquele joinha Pra dar aquela força Quem gostar do vídeo Quem não gostar desse também Tamo junto né Tamo junto Vamos que vamos Dá aquela força a nós Se for um vídeo diferente De vocês aí Achei aqui na A barragem aqui ó Você vê acompanhando junto aí né De vídeo aí Opa Tô bombiado aqui Né Olha aqui a gente vem de novo aqui Filma de novo Pra você ver aí O vídeo que tiver festa Olha a gente vem aí Tchau pessoal Fica tudo com Deus Tchau 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 Tchau